Nossa, tem uma Nami de incendiário, velho. Mano, o Nami de incendiário é muito mal feito, porque ela vai jogar em mim o fogo, aí vai jogar água e vai apagar. Bora que bora, o jogo começou. O T-Files é real, tem lá que eu bote. Eles já começaram puxando, Aitlin e a Nami. Aí o cara ramelou, né? Fez eu perder todo mundo. Começou com o quê, velho? Nunca que ele vai acertar. Eu jogo de Catelyn, cara. O Neko chato de jogar contra, mano. Fica mais fácil isso com meus adversários. Pode puxar. Tivesse puxado ela, velho. Nossa. O jogo vai ser foda. Eu devia ter pego o Catelyn, né? Tem que parar com essa mania de não jogar de Catelyn, porque acabei de jogar de Catelyn. Pra mais fácil isso com meus adversários. Este jogo vai ser muy, muy difícil. Puta, Trash. Pode não perder. Meu Deus. Ah, o Trash não é possível, velho. Ele me jogou o quê? Vou roubar. Ai, já foi solado. Meu Deus, cara. Não é possível. Perdi todos os farms. Perdi 20 de farms atrás, velho. Fala pra vocês. MD3 tem o dom de pegar pessoas estranhas no seu time. Oh, oh. Nossa, os caras são muito boas. Ainda era legal. Eu era. Entenderam? Porão fácil. e aí e aí e aí e aí eu vou desistir de jogar esse jogo mano e aí 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 worry ни tio Entrou achando que esse era o verdadeiro, velho. Olhe sim... E o trash... Então... Aquele lugar de estado de lá. Clórida. Será que se eu entrar aqui e surpreender essa Kate não mata? Cortar a cara dela, dar meu Q, dar meu E... Colocar tudo em brago, devrago do vral? Aí não, né? Aí não pode. Acertou! Ele acertou o Hulk! É o primeiro! E aí... Respeita a porra! Acabou! Nossa, o cara errou o smite, cara. Ainda não. Nenhum, não. Ata, o cara errou? Não. E aí? Ata. Ata! 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 Para não prejudicar aqueles que não prestaram Atenção ao lance, vamos mostrá-lo Novamente com a magia do replay Imediato É o fim daquele medo bobo F*** o trash O trash ligou o script O trash ligou o script É como assim, eu não tô jogando mal Começando a jaquinha punha sou eu Apareceu de nada Tá velho O cara f*** o boss Terminei em 7 barra 4 Mas puta merda mano, não rolou O Jimmy não ajudou né O Jardim não deu 3 O Jardim não deu 3 O Jardim não deu 3 O Jardim não deu 3